Senhoras e senhores, 2024 vem sendo um ano de sentimentos mistos no mercado cripto. Apesar do Bitcoin, do Ether, da Solana estarem em alta e ter ETFs de um lado do outro, eleição, corte de juros e tudo mais, e muita gente estar falando sobre bull market, o mercado cripto voltar aos holofotes, quando a gente olha para a performance das altcoins, quando a gente olha para baixo da superfície do mercado, a gente vê um cenário ainda bem desafiador, um cenário ainda bem misto, algumas coisas subindo, mas a grande maioria tendo uma performance abaixo do Bitcoin. Eu separei aqui um dado das performances do começo do ano para cá e eu dividi por setor. A gente consegue ver aqui no cantinho direito que a gente tem Bitcoin e Ethereum, da esquerda para trás a gente tem muitos setores, muitas categorias abaixo do Bitcoin e do Ether, e principalmente no negativo, mais da metade dos setores de cripto em 2024 estão no negativo, mesmo com o Bitcoin e Ether tendo uma performance de 30%, 40%, Solana, se não me engano, 60%. E o grande destaque que quase tirou o gráfico de escala é o setor de RWA, Real World Assets, com uma performance média acima dos 300% no ano. Já dá para falar que junto com as meme coins é o principal destaque de 2024. Vamos tentar entender agora por que esse destaque nesse setor e qual, na nossa visão, é a principal escolha em RWA. Senhores, antes de tudo, que raios é RWA? Real World Assets, tokenização. O povo de cripto gosta de inventar uns termos complexos e difíceis. Real World Assets nada mais é do que ativos do mundo real, o processo de você fazer uma tokenização, de você tokenizar algo que existe no mundo real. E a tokenização nada mais é do que o processo de converter algo de valor, algo que existe aqui no mundo, desde esse copo, esse celular, esse microfone, essa plaquinha aqui de 100 mil inscritos no YouTube, que por acaso eu sei que você não se inscreveu ainda, então se inscreve no canal. É pegar isso e transformar em um token, em uma blockchain, de forma que você consiga transferir o valor daquilo no formato de um token. E por que fazer esse raio dessa tokenização? Existem alguns pontos positivos no processo de tokenização. O primeiro deles é porque ele é mais transparente, então você tem aquilo lá dentro, você tem uma transação e um token dentro de uma blockchain, e como a gente sabe, a partir do momento que uma blockchain é pública, ela é visível para todos, você consegue rastrear para onde está indo aquele token, para onde está indo, para quem está indo aquele valor. É mais seguro porque você não depende de pessoas, você não depende de entes centralizados, você depende de uma blockchain pública que é descentralizada, possui diversos centenas, milhares de validadores, garantindo a segurança daquilo, então a gente sabe que um sistema on-chain, que um sistema em blockchain é mais seguro que um sistema privado. É mais acessível? Qualquer um pode abrir uma carteira, fazer uma transação em uma blockchain, então se você tem algum valor no mundo real que ele não é acessível a você de alguma forma, como por exemplo, eu não consigo comprar uma ação da Tesla, porque eu não consigo abrir uma corretora em que tem acesso a ela, porque eu não fiz o imposto de renda e meu CPF está bloqueado. Está tranquilo, cara, abre uma carteira, uma wallet e faz uma compra de uma ação da Tesla tokenizada. E por fim é mais barato, a gente sabe que uma blockchain é mais eficiente do que um sistema centralizado, que depende de muitos intermediários, de taxa, de todos os lados. A economia de uma blockchain costuma ser uma economia mais eficiente. E toda vez que o assunto tokenização aparece, ele está muito entrelaçado com mercado financeiro, com finanças, com você conseguir tokenizar algo que existe no mercado financeiro. A gente viu a conversa esquentando do Drex, que nada mais é do que o real tokenizado, uma versão em blockchain, uma versão tokenizada do nosso dinheiro, o real brasileiro. E muito se fala da narrativa de transferir o mercado financeiro à bolsa de valores, que funciona com base em servidores centralizados. A gente já viu problemas da Nasdaq, da B3, parando de funcionar e as negociações sendo interrompidas porque um servidor deu pau. Muito se fala de transferir isso para uma blockchain, justamente para você conseguir estar funcionando 100% do tempo, ser mais seguro, ser mais barato, ser mais acessível. Os benefícios de se ter uma bolsa de valores em blockchain. Muito se fala, desde os primórdios do mercado cripto, sobre esse ser a próxima era do mercado financeiro, a nova era do mercado financeiro, um mercado financeiro tokenizado. Porém, essa visão nunca se consolidou, de fato. O mercado de tokenização sempre foi muito pequeno, sempre foi muito restrito. Por N motivos. Eu separei essa pesquisa aqui, essa pesquisa é muito legal, que ela mostra a visão dos institucionais sobre tokenização. E a gente consegue ver do lado esquerdo a visão deles, o que eles acreditam de positivo em relação à tokenização. E na direita, o que eles veem de forma negativa. Então, seria basicamente os potenciais e os problemas. E a gente consegue ver ali que 60% entende que tokenização vai ser uma tecnologia muito interessante no futuro. 59% acredita que tokenização vai trazer eficiência para a sua empresa. Cerca de 30% ali entende que tokenização vai trazer uma nova fonte de receita para a sua empresa. Então, realmente, essa visão dos institucionais é positiva em relação à tokenização. Aqui, essa pesquisa foi feita com as 500 maiores empresas do mundo, segundo a Fortune. Porém, quando a gente vai para o lado direito desse gráfico, a gente entende porque tokenização nunca virou algo concreto. 55% das empresas que gostam de tokenização também falaram que elas possuem uma falta de talento, uma falta de mão de obra para saber desenvolver um projeto de tokenização. Elas precisam de alguém que faça por elas. 40% não entende da tecnologia de blockchain para tokenizar alguma coisa. E cerca de 34% tem dúvidas em relação à regulação. Tem medo do aspecto regulatório da tokenização. Algo bem interessante é que esse número caiu de 2023 para 2024, mostrando o primeiro ponto positivo. O cenário regulatório melhorou. E é aí que eu já entro nos dois catalisadores que a gente está vivendo agora no mercado de tokenização. Aqui no Mercurius, se você entrar nos meus vídeos antigos, eu vou sempre bater na tecla de que tokenização poderia estar muito distante de acontecer. Muito por conta da complexidade dos institucionais fazerem isso e, segundo, por conta do aspecto regulatório. E é justamente isso que está mudando agora. E justamente mudando também a nossa visão, a minha visão sobre o mercado de tokenização. Em 2024, a gente está vendo um processo de institucionalização de cripto, empresas, grandes empresas entrando em cripto e melhoria regulatória. A BlackRock, parece que seu CEO, o Larry Fink, tomou a pílula laranja lá e o cara virou um Bitcoin headpill. O cara virou compradaço em cripto e ele só fica falando de Bitcoin, de Ethereum, de tokenização em toda entrevista que o cara vai dar. É a maior empresa de investimentos do mundo, com trilhões sob gestão. E ele fala, cara, eu acredito que a nova geração desse mercado é a tokenização. Ele não só está falando isso, como ele está começando algumas iniciativas de tokenização dentro da blockchain da Ethereum. Goldman Sachs, outro banco gigantesco que sempre foi um pouquinho pé atrás com cripto, falou recentemente que vai lançar três projetos de tokenização até o final do ano. E mais recentemente, a gente teve o lançamento dos ETFs de Ether, mostrando a mudança da visão do regulador, da visão da SEC em relação a cripto. E muitos já dizem que a aprovação desse ETF diz também que tokenização agora é mais seguro. É mais seguro de se tokenizar um ativo, porque na visão da SEC, a Ethereum é uma commodity. A gente também sabe que tem a possibilidade da administração dos órgãos regulatórios americanos mudar na nova administração depois das eleições presidenciais. Entrar uma nova administração muito mais pró-cripto, muito mais pró-mercado. Tudo isso mostra uma nova era que a gente está entrando dentro do mercado cripto. Não é exagero falar disso. É a primeira vez que a gente está no mercado vendo um grau de institucionalização muito grande. E agora, com o ETF de Ether, boa parte da discussão de cripto vai girar em torno de tokenização, porque os institucionais já estão vendendo a Ethereum como uma plataforma de tokenização. Isso vem trazendo um certo crescimento. Um certo crescimento não, um crescimento relevante dentro do setor de RWA. Quando a gente olha para as métricas do setor, a gente vê uma métrica crescente. E eu sempre bato nessa tecla. Cripto é tecnologia, tecnologia é inovação e crescimento. Quem consegue inovar e apresentar crescimento com produtos novos, parcerias novas, cresce em termos de preço. Valoriza. E quando a gente olha para esse setor, é um setor que apresenta um comportamento que justifica a sua valorização de preço e pode sim continuar crescendo e apresentando uma boa oportunidade. Beleza, Gabriel? Me resume então o beabá da tokenização. Vamos lá então em três tópicos. É uma tecnologia que faz super sentido e tem muito potencial de crescimento. Os institucionais gostam dela, mas ainda é muito pequena, é muito restrita. As suas métricas ainda não são relevantes, o que é bom e ruim. Mostra que o setor é pouco consolidado, mas tem muito potencial de crescimento. E o terceiro ponto, a gente pode estar num ponto de inversão. A gente pode estar vivendo alguns catalisadores que vão ser muito importantes para o setor de tokenização. Dito isso, se você decidiu se expor nesse setor, comprar uma criptomoedinha, para caso a tokenização realmente exploda e continue sendo um super tópico do mercado cripto nesse ciclo, vamos tentar escolher agora qual projeto que parece estar mais bem posicionado para capturar esse crescimento. Senhores, antes de falar da moedinha, eu queria falar desse bacaninha que eu estou mostrando na tela para vocês aqui, o nosso canal do WhatsApp. A gente tem um canal de WhatsApp gratuito em que todos os dias a gente manda uma análise de cripto. Inclusive, já mandamos análise sobre RWA e sobre Ondofine, essa moedinha que a gente vai falar agora. Então, cara, se você não estiver inscrito, eu prometo que a qualidade das análises lá é bem legal. É só clicar no primeiro link da descrição e se inscrever. É gratuito, prometo que vale a pena. Mas agora vamos falar então de Ondofine. Ondofine, na nossa visão, é um ativo que entrou nos holofotes muito por conta desse hype de RWA, mas que também tem se posicionado muito bem dentro do setor. Hoje nos parece a opção mais óbvia para ter uma exposição em RWA, em tokenização, muito por conta da qualidade dos seus produtos e do seu posicionamento. A Ondofine tem três produtos, sendo dois deles os principais que eu estou mostrando aí na tela para vocês, o USDY e o OUSG. Gabriel, que raios são essas siglas? O USDY é uma stablecoin que possui o seu valor, o seu colateral, o valor que garante aquela stablecoin, em renda fixa americana. Então, eles compram títulos de renda fixa americana de curto prazo que dão rendimentos e aí você tem uma stablecoin que gera juros. Gabriel, isso é uma stablecoin, não é RWA. É RWA sim, porque uma stablecoin é RWA, você está tokenizando o dólar. Uma stablecoin é quase uma CBDC, porque na verdade quem emite a stablecoin é um banco, é um ente centralizado. Nesse caso, a Ondo pega a dólar, compra título de renda fixa e repassa o retorno, repassa os juros para os clientes que possuem essa stablecoin. Esse é o caso de uso mais óbvio de RWA e de tokenização no momento. Qualquer coisa além disso já entra em um aspecto complexo, regulatório, que é difícil garantir que esse setor vai crescer. Hoje, o mais óbvio é tokenização de renda fixa, tokenização de dólar, tokenização de títulos de dívida, coisa simples que envolve poucos intermediários e pouca complexidade regulatória. Esse é o maior setor hoje de RWA de tokenização, essa tokenização de renda fixa. E o segundo produto da Ondo é um produto parecido também em termos de proposta de valor. Eles compram títulos de renda fixa e você vai ganhando, vai acumulando esse retorno. Nesse caso, não é uma stablecoin. São dois produtos que ele te dá acesso on-chain a produtos financeiros que existem off-chain. E algo muito legal da Ondo também é que ele se preocupa em oferecer APA, em também ser um protocolo de infraestrutura. Eles deram um passo bem legal quando eles criaram um produto chamado Global Markets, mercado global, que nada mais é do que uma plataforma de tokenização em que os usuários podem fazer negociações em torno de ativos tokenizados. Então, por exemplo, eu tenho um ativo que é uma renda fixa tokenizada. Eu posso fazer uma operação de venda daquele ativo nessa plataforma. Então, essa plataforma vai se conectar com a Bolsa de Valores, com o ente em que vai fazer a operação de venda daquele título de renda fixa e já vai espelhar essa operação on-chain. Então, por meio dessa plataforma, não só os produtos da Ondo podem ser negociados, como qualquer outro produto tokenizado pode ser negociado. Porque esse é o grande problema da tokenização, a liquidez e a acessibilidade. Se a tokenização é uma comunicação de algo que existe on-chain com algo que existe off-chain, quem vai fazer essa ponte? Quem vai garantir que no momento que o cara vender um negócio on-chain, ele também será vendido off-chain? Tem alguma empresa que vai centralizar tudo isso, que vai fazer esse acesso? O institucional que quiser tokenizar um produto, ele vai tokenizar por onde? Por quem? Ele vai ter que desenvolver uma empresa de tokenização dentro da sua empresa? Ou ele vai conseguir utilizar um cara terceirizado que oferece, que resolve essa dor para ele? Lembra lá atrás, quando eu falei das visões dos institucionais? A principal deles era a falta de mão de obra, falta de infraestrutura, falta de saber como fazer isso. O foco da Ondo com esse global market é justamente apresentar as ferramentas, a infraestrutura necessária para essa negociação de ativos tokenizados. Como eu falei, é um mercado muito pequeno, então ainda é um produto muito pequeno, que a gente não consegue avaliar as métricas e falar caraca, muito legal esse produto, tem muita gente utilizando. A quantidade de iniciativas de tokenização que existem dentro de blockchain ainda são minúsculas, existem pouquíssimas empresas que exploram esse setor ainda. Mas independente de terem poucas empresas, a Ondo é justamente a líder dentro desse setor. Ela conseguiu desenvolver um produto muito interessante, um produto muito bom, ter boas parcerias e se posicionou como líder dentro desse setor. Hoje a gente tem a Ondo em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tem a Securitize, mas a Securitize, na verdade, ela é da BlackRock. É por onde a BlackRock faz a sua tokenização. A BlackRock comprou uma empresa de tokenização para realizar as suas iniciativas. Em terceiro lugar, a gente tem o Franklin Templeton, que é um banco também, um banco que faz iniciativas de tokenização. E lá atrás a gente tem os outros protocolos, que são muito menores do que a Ondo em termos de relevância. Outro ponto interessante é que lá atrás a Ondo recebeu um investimento de dois fundos bem interessantes. Pantera Capital, um dos maiores de cripto, e o fundo de Venture Capital do Peter Thiel, que é um empresário, empreendedor super conhecido e que não costuma ser um cara que dá bola fora. Costuma ser um cara que tem bons investimentos. Um ponto de destaque aqui é que quando a Ondo levantou esse financiamento, levantou esse dinheiro, ela tinha outra ideia, uma ideia completamente diferente de produtos. Quando ela viu que tokenização poderia ir para frente, ela meio que mudou o seu roadmap, mudou o seu foco. E é justamente isso que a gente vai falar, os catalisadores para o crescimento da Ondo, o que pode fazer ela continuar crescendo. O que fez ela crescer tanto nesse ano de 2024? Aqui existem dois pontos. Na verdade, três. O primeiro deles eu já falei, os bons produtos, os produtos que conseguem apresentar esse Product Market Fit, conseguem atrair demanda. Mas outros dois pontos que eu queria destacar aqui é a parceria com institucionais, novos projetos investindo em tokenização. A Ondo fez um movimento bem interessante. Quando a BlackRock lançou seu fundo tokenizado, a Ondo foi e comprou uma boa fatia em cima desse fundo. Na verdade, aqui não é a BlackRock investindo na Ondo. Eu vi muita gente falando, noticiando isso de forma completamente equivocada, completamente errada. O que a BlackRock fez foi lançou um fundo tokenizado de produtos da BlackRock, produtos da BlackRock que geram renda fixa tokenizados. O que a Ondo fez foi, olha, eu tenho aqui um dólar, uma stablecoin, que eu compro fatias de renda fixa. Então, eu vou comprar uma fatia do seu fundo. Na verdade, a única coisa que aconteceu aqui foi o produto da Ondo investindo no produto da BlackRock. Não existe uma parceria direta entre os dois, mas a gente sabe que quando aparece esse tipo de manchete, o mercado fica animado, achando que tem alguma parceria concreta entre os dois ativos. Mas fato é, à medida que novas empresas vão lançando projetos de tokenização, como a Ondo tem o maior produto hoje, é a mais consolidada dentro desse setor, ela pode atrair esses institucionais, atrair essas parcerias. Como eu falei, 2024, 2025 pode ser um ano de várias parcerias, vários projetos de tokenização, vários institucionais entrando no mercado. Então, ela se posiciona de uma forma a conseguir capturar isso. O segundo ponto é justamente o investimento de outros protocolos de cripto em tokenização. Seu recentemente essa notícia de que a Maker tem o projeto, a Maker é uma emissora de stablecoin, você deposita dinheiro dentro da Maker e retira a DAI. Então, a Maker tem muito dinheiro travado lá dentro. A ideia dela é pegar esse dinheiro, a Maker como se fosse um banco. A Maker é um banco. Pegando esse dinheiro e querendo rentabilizar esse dinheiro para gerar juros. Qual que é a ideia deles? Investir um bilhão em produtos tokenizados, em produtos de renda fixa on-chain. Quem tem os dois maiores produtos de renda fixa on-chain? BlackRock e Ondo. Então, isso pode fazer com que a Maker pegue boa parte desse dinheiro que ela tem e fale, vou rentabilizar com segurança. Rentabilizar com segurança é o ativo mais seguro do mundo para gerar renda fixa, juros americano. Então, pegando esse dinheiro e investindo, injetando uma grana muito grande no protocolo da Ondo. Hoje a Ondo tem cerca de 600 milhões de dólares travados lá dentro. Só a Maker está falando que ela quer investir um bilhão de dólares em vários projetos. Isso pode dar um salto no TVL, no valor travado dentro da Ondo. Não só a Maker, outros projetos também. Nesse caso, a Arbitrum resolveu investir parte dos tokens que eles têm na mão da DAO deles em projetos de tokenização. Em menor escala, obviamente, eles investiram cerca de 6 milhões de dólares, um valor bem pequeno, mas ainda assim, iniciativas que mostram que isso pode se mostrar uma tendência ao longo dos próximos meses de cripto. Tudo isso fez com que a Ondo apresentasse esse crescimento ao longo do ano de 2024. A gente viu que o crescimento maior foi logo depois que a BlackRock entrou de cabeça nesse mercado. Então, a gente vê como os institucionais puxam demanda, eles atraem usuários para esse tipo de setor. E a tese gira muito em torno disso. Institucionais vão entrar, grandes players vão entrar, a tokenização vai ficar nos holofotes de todo mundo, muita gente vai querer investir. A Ondo é o maior produto, o mais seguro, o que mais está consolidado dentro do mercado, e ela pode acabar se beneficiando disso. A tese gira muito em torno dessa lógica. Mas, obviamente, além dos pontos negativos que eu falei, principalmente em termos de consolidação, do mercado ainda ser muito pequeno, a gente tem alguns outros pontos negativos. O principal deles é a questão da inflação do seu token. A gente tem pouca parte dos tokens Ondo em circulação, cerca de 14%. O resto dos tokens, a grande próxima liberação de tokens a mercado, vai acontecer em 18 de janeiro de 2025. Então, a gente tem aí cerca de seis meses até esses tokens começarem a ser liberados no mercado. A gente sabe que, sim, tem muitas criptomoedas que têm uma performance muito boa, apesar da inflação. A inflação nunca é um negócio ah, aquele token tem muita inflação, não quero mais investir nele. Pode ser que a demanda seja três vezes maior do que a inflação do token. Isso faz com que o token continue subindo. Mas é um ponto negativo. Se a gente tiver um cenário de métricas que não estão crescendo mais, ninguém quer comprar esse token, inflação alta, todo mundo vendendo, o token vai para baixo. Resumindo tudo o que eu falei aqui em pontos positivos e negativos, como sempre. Pontos positivos. Potencial gigantesco de crescimento e de tokenização. Muitos especulam que pode ser um mercado de trilhões de dólares e a nova era do futuro do mercado financeiro. Se isso acontecer gigantesco, pode se tornar o maior mercado de cripto. Estamos vendo dois catalisadores fortes agora, institucionalização e regulação. Realmente uma nova era de cripto. E a ONU tem o combo de um bom projeto, de um projeto muito bem posicionado, de bons fundamentos para explodir. Ela está em um bom setor com potencial de crescimento, tem bons produtos, é líder no seu setor, então tem vantagens competitivas e as suas métricas estão crescentes. Quando a gente faz um checklist de uma boa criptomoeda para investir, ela acaba dando check em tudo. Pontos negativos e o principal deles. Tokenização pode ser uma grande buzzword por muitos anos. Pode ser que a BlackRock tenha feito esse movimento dela, que ela colocou 500 milhões na blockchain da Ethereum, só para dizer que colocou. Só para falar, estou tokenizando, olha como isso é legal, invistam em cripto, porque ela lançou os ETFs e quer que todo mundo invista em cripto. E nunca mais faça nada. 500 milhões é nada para a BlackRock, pode ser que o Goldman Sachs lance três projetos de tokenização e coloque meia dúzia de dólar em cada um deles. E tudo isso flop, vira um grande de um flop e tokenização não vá para frente. Esse é um risco, embora eu acredito que é improvável, estudando muito desse setor, realmente os grandes investidores, os grandes players em torno de cripto estão muito animados com tokenização. Parece realmente que a gente está nesse ponto de virada. A gente tem que ter em mente o risco e o próximo risco é a incerteza regulatória. Pode ser que nada disso vá para frente, porque o regulador fala, pessoal, gosto bastante de cripto, mas por enquanto vamos segurar esse negócio de tokenização que não está muito claro para mim, eu acho muito arriscado, eu acho que não é seguro para os clientes, não, não acho legal tokenização. Isso pode acontecer, pode jogar uma água no chope tremenda desse mercado. Aí tirando os riscos setoriais, os riscos micro, as métricas ainda são muito pequenas. É arriscado investir no ativo que tem 500, 600 milhões de TVL e bilhões de market cap. Existe uma certa descorrelação, o mercado está precificando um crescimento muito grande pela frente. As métricas são pequenas e existe a questão da inflação que é sempre um risco. Ainda assim, pessoal, a nossa visão como investidores especulativos e fundamentalistas ao mesmo tempo é de que a ONDO é um bom projeto, um bom produto, bons fundamentos, boas métricas e um setor com muito potencial de crescimento. Reconhecendo os riscos e sabendo balancear isso dentro de um portfólio parece ser uma boa opção para esse ciclo, mesmo RWA já tendo mostrado uma performance relativa bem interessante ao longo de 2024. Realmente parece que no momento que o mercado porra entrar um dinheiro muito grande, RWA vai estar na pauta, vai estar chamando atenção. Obviamente, nunca esquecendo dos riscos. E falando em esquecer, eu esqueci de almoçar, minha barriga já está roncando e você esqueceu de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Então eu vou esperar você fazer isso, vou encerrar o vídeo e vou almoçar. Falou! E aí